Oi pessoal, tudo bem? Vou continuar aqui com força viva, seu caráter imortal como a gente explicou várias vezes que o Sr. Chaitanya veio para propagar o movimento Sankirtana mas essa é uma causa externa e agora tem a causa principal ele veio para para seu próprio compromisso como o principal destrutador das mudanças amorosas então assim Christian veio reciprocar com as golpes com os seus associados índios, os vaquerinhos os habitantes do mundo espiritual que vieram com ele para reciprocar esses intercâmbios amorosos e demônios que estavam aqui também, esperando por Christian então a causa mais confidencial é tripla, Sarupa Damodara revelou então a causa mais confidencial foi revelada por Sarupa Damodara então Sarupa Gosani é o associado mais íntimo do senhor ele portanto conhece bem todos esses tópicos vamos ver o significado aqui o significado da pessoa de VNH ser apagopada antes de aceitar a ordem renunciada pelo senhor Prushottama Bhattacharya um exidente de Namaduipa desejou entrar na ordem de vida renunciada portanto ele saiu de casa e foi para Benares onde aceitou a posição de Brahmacharya de um mayavá de Sanyasi quando ele se tornou um Brahmacharya ele recebeu o nome de Shridamodara Sarupa ele deixou Benares pouco depois sem tomar Sanyasi e veio para Nilacharya, Jagannathapuri onde o senhor Chaitanya estava hospedado ele conheceu o senhor Chaitanya Mahababula e dedicou sua vida ao serviço ao senhor interessante né ele se tornou o secretário do senhor Chaitanya e companheiro constante ele costumava aumentar a potência de prazer do senhor cantando canções apropriadas que eram muito apreciadas pelo senhor Chaitanya Sarupa Damodara pôde compreender a missão secreta do senhor Chaitanya e foi somente por sua graça que todos os devotos do senhor Chaitanya puderam conhecer o verdadeiro propósito do senhor então o verdadeiro propósito do senhor Chaitanya aparecer foi revelado por Sarupa Damodara olha só Sarupa Damodara foi identificado como Lalita teve a segunda expansão de Radarani olha só no entanto o texto 160 do alto do alto de autoridade do senhor Goura Grandesha Dípica de Kavikarnapura descreve Sarupa Damodara como o mesmo como o mesmo bichaca que serve o senhor em Gokula Goloka Vrindava portanto deve-se entender que Sarupa Damodara é uma expansão direta de Radarani que ajuda o senhor a experimentar a atitude de Radarani então como eu falei essas associadas íntimas as saques existem oito saques principais Radha e Krishna estão sendo servidos por oito saques principais que são as principais associadas de Krishna e Radarani que é Lalita e Vishaka Lalita e Vishaka que ficam do lado do outro depois tem Champakalata e Induleka Champakalata e Induleka depois vem Chitra e Rangadevi depois vem Tunga Vidya e Sudevi então todas elas são associadas muito rindas de Krishna que vieram muito constanhaças esse próprio Sarupa Damodara ele é uma encarnação de Lalita e fala que também que ele também apareceu como como também uma como Vishaka também olha só como Lalita e como Vishaka alguns escrevem que Vishaka também é Ramananaroi e Ramananaroi assumiu o papel de Arjuna e de Vishaka e Sarupa Damodara um dos associados principais de Sarupa Damodara então ele era o secretário mais íntimo de Sarupa Damodara como fala aqui o Sarupa Damodara não acertava nenhuma nenhuma oferenda de canção de poema sem que Sarupa Damodara verificasse porque o Sarupa Damodara estava no multimático e às vezes o Sarupa Damodara não entendia isso e trazia para o senhor poesias poemas que tiravam a Chaitanya desse humor então a Chaitanya não queria sair desse humor de Shema Chaitanya então o Sarupa Damodara sabia disso então ele não deixava as pessoas escreverem coisas que quebrasse essa essa raça do senhor Chaitanya sentindo assim separação de Christian no humor de Shema Chaitanya então ele tudo tudo que alguém mandava para ele qualquer poesia qualquer coisa escrita ele tinha que aprovar ele tinha que aprovar primeiro se ele não aprovasse o senhor Chaitanya nem queria saber porque é Christian no humor dele nós já vimos anteriormente aqui o pessoal falando que o pessoal os praquistas sarradias ele tem umas escolas que eles adoram o Christian como como ele adora o Christian como o senhor Chaitanya como Christian e eles mesmos como gopis mas que ele que ele desfrutasse deles mas o senhor Chaitanya não está nesse humor de Christian querendo desfrutar das golpes não ele está no humor de uma golpe então o pessoal não entende então é por isso que o senhor na Boda Modal é importante né que nós vamos ver aqui que ele vai explicar essas razões confidenciais nós falamos né que por exemplo Radarani Radarani Christian veio assumir o papel de Shema Chaitanya saber saber o que que é como é como é como é que é ser um devoto né como é como é como é um devoto o que que um devoto experimenta na posição assim Radarani o que um devoto experimenta Radarani é o maior devoto então então ele o senhor Chaitanya ele foi logo buscando assim Radarani né porque ela é a principal associada de Christian então se ela se ela se ele entende Shema Chaitanya Radarani ele entende todo mundo né porque ela representa todos os devotos de Christian ninguém pode se igualar a Shema Chaitanya e então é assim Christian veio para assumir o papel dela e também para experimentar a doçura dele e a Christian fala todo mundo fala que os pés de Lote de Christian são doces como o né ele fica assim mas como é isso como é que os devotos falam isso de mim né como é que eles como é que eles sabem como é que eles experimentam isso então ele veio ele veio com essa com essa nesse humor né de Shema Chaitanya para que todo mundo se beneficie experimentar o que que ele experimenta e a doçura dele e por fim ele veio como é que como é que fala saber o que ela sente a posição dela primeiro como é que a posição dela se vê na Christian e depois o que que ela sente realmente então ele veio experimentar a doçura dele como ela experimenta a doçura dele como é que ela sente isso porque Christian ele observou que as golpes como eu falei as golpes elas tem mais prazer do que Christian um relacionamento amoroso chamado Adarani elas ficam mais felizes que o próprio Christian então o Christian ele fica interessado em saber disso então essa é uma razão assim é confidencial do aparecimento de Shema Chaitanya e Shema Chaitanya como era um secretário particular de Shema Chaitanya ele conhecia todas essas ele Shema Chaitanya como falou foi através Shema Chaitanya que os devotos entenderam mesmo porque Shema Chaitanya ele jamais falava que ele era Christian não falava isso só uma vez uma vez só antes de sair de Nava do Iupa ele revelou a chamada Pracaxa Lila que ele revelou todas as encarnações assim mas foi uma vez só mas quando eu falava que alguém falava que ele era Christian ele tapava os obis e saia correndo e quando foi pra Puri já ganhou na Puri ele viajou por seis anos pro sul da Índia depois voltou pra Puri e nunca mais saiu de lá ele ficou dezoito anos em Janganata Puri com o Saniassi e experimentando essa relação de sentimento de Shema Chaitanya e aí nós vamos ver isso é escrito no Antialila onde vai ser revelado assim os passatepos mais íntimos de Shema Chaitanya Mahaprabhu passatepos confidenciais onde Shema Chaitanya Mahaprabhu tá assim exprimindo a doçura que Shema Chaitanya sente por estar separado de Christian ou estar contato com o Christian porque como já falei também esse sentimento de separação que ele sofre que ele sente dor mas acontece que a separação dá mais prazer ao devoto do que ao encontro porque é uma separação até sanatal ele entra num humor muito íntimo fica mais íntimo de Christian ok tá bom mas vamos ver no próximo vídeo sobre isso o que é que é tchau que é que é que é